Pessoal, o povo lá na Venezuela está chamando o Super Bigodon, porque acabou a luz na Venezuela. Fechou, ficou um apagão em vários estados lá, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Eder Sena e El Gozador. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu falei alguns dias atrás que o governo venezuelano fez um desenho animado Super Bigodon, que é um cara que tem igualzinho a cara do Maduro e que é um super herói, então ele bota as coisas. E aí justamente o filmezinho que eles botaram é um filme super estranho, muito estranho mesmo. Era a situação de que os Estados Unidos sabotaram as redes venezuelanas de transmissão de energia. Os Estados Unidos foram lá e sabotaram a energia venezuelana. Não foi por descaso do governo, não foi por falta de investimento, não foi por nada disso não. Foi os Estados Unidos que sabotaram a energia elétrica lá na Venezuela. E aí no quadrinho o Super Bigodon vai lá e resolve tudo, não sei o que lá, consegue botar tudo para funcionar. É muito ridículo, cara. É impressionante, o pessoal não tem mais sentido nenhum. E aí o que aconteceu ontem na Venezuela? A Venezuela teve um mega blackout lá, 20 dos 23 estados venezuelanos tiveram apagão, ficou sem luz um tempão e coisa e tal. Então, cadê o Super Bigodon? Não apareceu não, cara. O Super Bigodon não resolveu problema nenhum. Duas horas da manhã, ou seja, da madrugada, ficaram sem luz até um tempo grande e coisa e tal. E o pessoal explodiu na internet lá perguntando, cadê o Super Bigodon? Olha que tal cara, quando a gente precisa, coisa e tal. Olha aqui, faltou luz em praticamente toda a Venezuela. Ficou todo mundo sem luz aqui, praticamente. Olha só, só esses três estados azulzinhos aqui é que estavam com energia elétrica, né? E aqui a gente vê também como é que foi a situação na Venezuela em termos de segurança elétrica, né? Bom, e por que que tem, por que que a Venezuela tem tanto problema assim de energia elétrica? Bom, pelo motivo normal que a gente imagina, socialismo, né? Você vê que aqui no Brasil também, a Dilma, uma época, tentou forçar preço baixo de energia elétrica e acabou encarecendo a conta de todo mundo, porque, na verdade, não tem jeito. Você tem que deixar o mercado trabalhar. Energia elétrica é um negócio importante demais pra governo ficar metendo a mão. E quando o governo resolve tentar ajudar, só atrapalha tudo que ele mete a mão. Governo é o rei merdas, né? O rei Midas é o contrário. Em vez de ser aquele cara que tudo que toca vira ouro, é tudo que toca vira merda. E é o caso, justamente, da energia elétrica. Lá na Venezuela, eu não sei se eles chegaram a nacionalizar as empresas de distribuição e energia, mas, certamente, com esse super controle que o Hugo Chávez prometeu, tem aqui uma visão do Hugo Chávez dizendo que, em 2011, a Venezuela terá o melhor sistema do continente. Ou seja, ele tá dizendo que mexeram a mão, botaram a mão. A rei Merdas botou a mão dele lá no setor elétrico da Venezuela e o resultado, como não poderia deixar de ser, é isso daí, ó. Desgraça completa o fim do sistema elétrico na Venezuela. Vai levar muitos anos pro povo venezuelano consertar a economia venezuelana, na sociedade, voltar ao normal depois que eles conseguirem vencer o comunismo. Realmente, é um resultado, é uma situação desalentadora. Olha Cuba como é que tá. Cuba, até hoje, o pessoal que ainda fica em Cuba tá como escravo da ditadura castrista lá, até hoje. É impressionante mesmo como esse buraco, ir pra essa situação de comunismo, essa situação de revolta socialista, é um caminho sem volta. É muito difícil se recuperar depois disso. E olha que a Venezuela tem muito dinheiro, tem muito petróleo na Venezuela. E isso daqui, no final das contas, não adianta. É o que eu falo pra vocês. Riqueza do povo não é tesouro. Não é você achar petróleo que traz riqueza. Você achar uma mina de diamante que traz riqueza. Isso pode trazer riqueza pra pessoa que achou a mina, pra pessoa que achou o petróleo. Mas para a sociedade como um todo, não. Sociedade, o que gera riqueza na sociedade é comércio. São pessoas trocando produtos entre si, cada um vendendo uma coisa, comprando de outra. Portanto, isso é que traz riqueza numa sociedade. Essa ideia de que o governo vai... Não achamos petróleo, vamos aqui resolver todos os problemas agora, é uma ilusão. Isso só piora a situação, no final das contas. Obrigado por sua audiência. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br Barra visão libertária O link está na descrição do vídeo.